O ator Renato Góes protagonizou uma cena junto ao seu bebê, que explodiu o nível do fofurômetro. As imagens compartilhadas pela Tayla Ayala reúnem os dois amores da sua vida, o marido famoso e o primeiro filho do casal. O bebê Francisco nasceu em 1 de setembro do ano passado. O primogênito dos atores está, atualmente, com 9 meses de vida. Desde que o herdeiro chegou, Renato Góes já estava com alguns trabalhos sem andamento. Ele interpretou José Leôncio na primeira fase da novela Pantanal que está na sua reta final, com o personagem vivido agora por Marcos Palmeiras. Há algumas semanas, o marido de Tayla voltou para as telinhas como um dos protagonistas da novela das seis, Mar do Sertão.